Não me corda, não é mais uma fé, não é mais uma fé. É como o braço, a bebrinha, a pele, o sentimento que não tudo fere, tem que não resistir. Não consigo segurar, o sono passa pra te procurar, pela noite perdida. Não consigo segurar, mais um dia sem te ver, meu coração vai enlouquecer, e não perco o sentido. Eu quero te amar, meu coração não vive sem você, já não aguento mais ficar assim, assim. Preciso te ver, eu quero abrir o jogo com você, te quero pra mim. Não consigo segurar, o sono passa pra te procurar. Pela noite perdida, mais um dia sem te ver, meu coração vai enlouquecer, e não perco o sentido. Eu quero te amar, meu coração não vive sem você, já não aguento mais ficar assim. Mais ficar assim, mais ficar assim. Mais ficar assim, mais ficar assim. Preciso te ver, eu quero abrir o jogo com você, te quero pra mim. Eu quero te amar, meu coração não vive sem você, já não aguento mais ficar assim. Mais ficar assim, 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 mais ficar assim. Aplausos!